Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A capital amazonense amanheceu encoberta por fumaça. A nuvem densa e o cheiro forte incomodaram a população. Até o momento, 310 focos de incêndio já foram registrados em todo o estado. Um tom cinzento invadiu Manaus nesta manhã. A cortina de fumaça densa foi vista em todas as zonas da cidade. Motoristas precisaram usar os faróis de neblina para evitar acidentes. E também teve aqueles que ficaram com a saúde prejudicada. Porque ela prejudica, a gente fica passando mal, essa quentura, falta de ar. Algumas escolas particulares suspenderam as aulas. E muitas pessoas que sofrem de problemas respiratórios chegaram a ser atendidas nos serviços de pronto atendimento por conta da fumaça. É uma quentura que é muito difícil, viu? Ainda mais para a gente que é idoso, eu e outros, né? É uma fumaça terrível isso aí. É um calor e o sol é quente mesmo, né? Aqui na área do Distrito Industrial, a nuvem de fumaça permaneceu pelo menos até as 9 horas da manhã. Para os bombeiros, um dos principais motivos é o deslocamento de massas em áreas próximas ao estado. Além disso, há também a questão da imersão térmica, onde todo o calor concentrado na superfície fica aglomerado em áreas mais baixas. Muitas pessoas acreditavam que o caso aconteceu em consequência do incêndio a um depósito no centro da capital na manhã de ontem. O incêndio de ontem no centro nada tem a ver com essa fumaça. Essa fumaça tomou toda a cidade de Manaus e ela é típica de incêndio florestal, incêndio em vegetação. Então, normalmente é causada pelos vários incêndios que nós temos tido aqui no estado do Amazonas. O Instituto de Proteção Ambiental apontou que nos estados da Amazônia Legal, os casos aumentaram cerca de 81% em relação ao ano passado. São mais de 47 mil focos só em setembro. No Amazonas, foram 5.882 este mês. Um aumento de 87% em comparação a 2014. Os estados que mais influenciaram o fenômeno de hoje foram Mato Grosso, Pará e Rondônia. Foram os três estados que maior incidência tiveram depois do Amazonas em quantidade de focos de calor. E se prepare, porque segundo IPAAM, a fumaça deve reaparecer. A previsão de estiagem é muito maior do que estava previsto. Novembro já é um mês que começa a chover no Amazonas e não tem previsão nenhuma de chuva para esse período. Então, o que se espera é que essa situação fique um pouco pior. Além disso, os próximos dias aqui serão de altas temperaturas. Chuva, só daqui a 45 dias. As secretarias responsáveis estão preocupadas, mas já realizam ações para combater as queimadas. A secretaria busca desenvolver políticas e ações estratégicas para trabalhar a adaptação ao clima, desenvolvendo ações mitigadoras. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto